Oi, eu sou o Matheus Ferreira do Geek Publicitário e esse é mais um Geek Publicitário em vídeo. Não sei se vocês estão reparando, mas como eu vim passar o final de ano aqui na casa da minha família no interior, o cenário tá um pouco diferente, não tem a minha mesinha com os bichinhos, nem a TV aqui atrás, mas não vai ser por isso que a gente vai deixar de falar dos destaques dessa semana no blog Geek Publicitário. E no vídeo de hoje a gente vai falar das McFritas Taste Bacon. O McDonald's decidiu lançar uma batata frita que leva cobertura do Big Taste e pedacinhos de bacon. E por falar em batata frita, a gente também vai falar das Chocofritas Ovo Maltine, que foi lançada pelo Burger King nessa semana e dividiu a internet entre pessoas que achavam extremamente nojento e pessoas que estavam muito desesperadas para experimentar. E também vamos falar do Santander Whey, que decidiu chamar a Regina Bittar, que ficou super conhecida como a mulher do Google Tradutor, para fazer o seu comercial. Então aguenta aí, que depois da vinheta a gente vai chamar os três destaques dessa semana no blog Geek Publicitário. Solta a vinheta! E com o terceiro lugar no blog Geek Publicitário nessa semana ficou o post. Mulher do Google Tradutor, estrela comercial do Santander Whey. Depois do Nubank, os bancos brasileiros estão tentando de alguma forma reformular o seu serviço de cartão de crédito para continuar atraindo o público mais jovem. E o Santander Whey é mais uma dessas tentativas. Basicamente, o Santander Whey é um aplicativo onde você consegue gerenciar tudo do seu cartão de crédito. Consegue ver seu limite, consegue ver as compras que você fez, consegue até criar um cartão de crédito virtual só para fazer compras em determinados sites que você não tem muita confiança. Enfim, dá para fazer muita coisa no Santander Whey. E para tentar se comunicar com esse público mais conectado, o Santander decidiu ir atrás da Regina Bittar, que é uma locutora profissional que já foi contratada pelo Google para fazer toda a locução do Google Tradutor. Hoje, o Google Tradutor não usa mais a voz dela, mas ela ainda permanece sendo a voz da Siri, a assistente da Apple que todo mundo aí que usa iPhone já conhece. Então, basicamente, no comercial, o Lázaro Ramos pergunta para o seu telefone por que ele deveria acreditar naquilo que o telefone está falando. E aí, então, a voz da Regina Bittar responde que, na verdade, por mais que pareça ser algo extremamente robótico, uma voz no telefone, ela sim, como qualquer outra coisa, precisa ser feita por alguém humano. Precisa ter um pouco de humanidade por trás daquilo para tentar falar que a relação do consumidor com o Santander Whey vai ser um pouco mais próxima e não aquela coisa totalmente mecânica que a gente está acostumado a receber dos bancos. Eu achei esse comercial super bacana, mas ainda acho que faltou alguma coisa, porque se você está falando que você tem uma relação mais humana, você colocar um aplicativo no meio dessa história, talvez não seja tão humano assim. Não sei até que ponto parece fazer muito sentido isso, mas, de qualquer forma, é uma vestida super legal do Santander. Eu gostei pra caramba e, aparentemente, o pessoal do Geek Blue Style gostou também, porque ele ficou com o terceiro lugar nessa semana. Com o segundo lugar ficou o post Burger King lança chocofritas ovo maltine. Essa semana, o Burger King decidiu pegar todo mundo de calças curtas com um novo lançamento, as chocofritas ovo maltine. Como o nome já diz, é isso mesmo. As tradicionais batatas fritas do Burger King receberam uma cobertura de chocolate e ovo maltine. O que vai resultar isso daí? Eu não sei, uma experiência totalmente inédita para o fast food brasileiro, que dividiu opiniões das pessoas na internet. Quando a gente postou, imediatamente o Twitter enlouqueceu, e uma galera começou a compartilhar com umas pessoas falando, meu Deus, que nojo, que coisa horrível, vai dar dor de barriga, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, muitas pessoas compartilharam, meu Deus do céu, eu já adorava mergulhar a batata frita no sorvete, agora lançaram, então, com chocolate, eu preciso experimentar. Realmente, as reações foram as mais diversas, e, aparentemente, ninguém passou batido por essa notícia. As novas chocofritas do ovo maltine já estão disponíveis à venda nos restaurantes do Burger King de todo o Brasil, desde o último dia 14. E você pode encontrar ela no Burger King mais próximo, por R$ 7,50. Claro que isso, se você der sorte de chegar no Burger King, que o atendente tenha boa vontade para fazer para você. Porque no Burger King que eu fui, eu conversei até com o gerente, e nem assim consegui experimentar as novas chocofritas de ovo maltine. E com o primeiro lugar ficou o post, Mac Fritas Taste Bacon. McDonald's lança batatas fritas com molho do Big Taste. Como se já não bastasse as chocofritas ovo maltine, o McDonald's também decidiu pegar todo mundo de surpresa nessa semana, com as Mac Fritas Taste Bacon. Basicamente, as Mac Fritas Taste Bacon são já as incomparáveis fritas do McDonald's, com uma cobertura do molho Big Taste e pedacinhos de bacon. Eu nem experimentei, mas tenho certeza de que essa batata frita vai ficar uma maravilha, porque misturar batata frita do McDonald's, molho Big Taste e bacon, não tem a menor chance de sair alguma coisa ruim. Essa novidade vai chegar acompanhando os já conhecidos Grand Big Taste e Big Taste Bacon, que foram lançados no início desse ano e foram um sucesso assim tremendo, e estão voltando agora no início de 2017. As Mac Fritas Taste Bacon vão chegar custando aí em torno de R$9,50. Tanto as Mac Fritas Taste Bacon, quanto os sanduíches Grand Big Taste e Big Taste Bacon, chegam a partir do dia 3 de janeiro, nos restaurantes do McDonald's de todo o Brasil. Então, se você tiver afim de experimentar a partir do dia 3 do mês que vem, vai até um McDonald's e eu tenho certeza que lá não vão falar para você que as Mac Fritas não existem. E esse foi o nosso Geek Club Lissar em Vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir para a gente aí embaixo e se inscreve no nosso canal. Se inscrever no nosso canal você fica por dentro de todos os vídeos que a gente lançar, assim que eles chegarem aqui no YouTube. Ou seja, isso muitas vezes é antes mesmo até da gente divulgar no nosso blog ou nas nossas redes sociais. Se você não gostou, tem algum feedback para deixar para a gente, você pode fazer isso a qualquer momento aí nos comentários. Se quiser, também pode mandar para a gente nas nossas redes sociais. Por falar em redes sociais, o Geek Publicitário está presente nas principais redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, Snapchat, Google+, e tudo quanto é a rede social que vier na sua cabeça. No Snapchat a gente é o G Publicitário, e em todas as outras redes sociais é só procurar lá por Geek Publicitário e com certeza você vai encontrar a nossa página. Nosso site você já conhece é o geekpublicitário.com.br Todos os dias nós temos diversos postos falando sobre tudo o que acontece de melhor no mercado, da publicidade, da inovação e do entretenimento. E aos finais de semana sai o nosso Geek Publicitário em vídeo, que é esse que você está assistindo. Por hoje é só, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Um abraço e até a semana que vem. Falou! 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 Falou!